Bom dia, meus amigos e amigas. É o professor Legene Miran que vos fala. Vocês me conhecem, sou sociólogo, professor universitário aposentado, escritor, tenho dez livros publicados, a maioria deles na área de geopolítica internacional. E tenho exercido essa missão, função, de ser analista internacional. Especialmente para o site e a TV Duplo Expresso, na qual somos parceiros há um ano. Bom, o tema de hoje será as eleições que estão acontecendo na Índia e elas são as eleições mais extensas que a humanidade conhece. Ela é feita em sete etapas, até porque a Índia é um fenômeno que vou tentar descrever aqui. Eu fiz um roteiro para apresentar para vocês. Eu me proponho a contar um pouco a história da Índia, história resumida. Falar um pouco do hinduísmo, que é a principal força, alguns acreditam ser religião, outros não, no país. Falar um pouco das religiões mais secundárias, como o jainismo, o psiquismo e o budismo, que tem muita força lá, e o islamismo, que é minoria e se sente bastante discriminado nesse processo. Vou falar um pouco das castas, que é motivo de muitos conflitos na Índia. E termino falando sobre a Índia atual, como é que é a sua composição do Congresso, quais as chances do atual primeiro-ministro ganhar as eleições e ser reeleito, as consequências disso no cenário geopolítico internacional. Pois bem, falar da Índia não é tarefa fácil, assim como falar da China, tratam-se de países milenares, com culturas milenares. Daqui a pouco vou falar. Um dos livros considerados religiosos ou místicos indianos, eles datam de 5 mil anos. Portanto, 3 mil antes de Cristo na nossa contagem cristã ocidental, datação histórica ocidental. Muito anterior, a contagem que os hebreus fazem das suas origens lá com Abraão. E infinitamente maior do que a contagem de Buda, que é 600 anos antes de Cristo. Portanto, a Índia é esse país milenar que nós, então, conhecemos. Ele é o segundo maior país do mundo em termos populacional. E o sétimo país do mundo em PIB em relação ao PIB. PIB em relação ao chamado PIB per capita. Se você usa o critério de PIB por paridade de compra, que é muito melhor, muito mais confiável, mas a ONU não segue isso, nem os Estados Unidos, ninguém segue. Ele é muito melhor por quê? Porque ele mede o poder de compra de uma pessoa em determinado país. Por exemplo, quem ganha 200 dólares na Índia ou na China pode comprar muito mais coisas do que quem ganha 200 dólares nos Estados Unidos. Então, por esse critério de PIB por paridade de compra, a Índia é o segundo país, assim como a China é o primeiro. bem, em termos de geográficos, a Índia é o sétimo maior país. Então, não é assim dos países maiores que nós temos, né? Mas tem uma característica da Índia, a sua população de 1,1 ou 1,2 bilhões de habitantes, a Índia nestas eleições tem registrado 900 milhões de eleitores. é disparado o maior colégio eleitoral do mundo, né? Sendo os Estados Unidos o segundo e o Brasil em terceiro, com 147 milhões, né? Bem, essa eleição começou dia 11 de abril e ela vai até agora domingo, 19 de maio 2019, quando se encerra o processo de votação. são sete fases. Cada fase elege uma quantidade de deputados e as urnas ficam fechadas, lacradas e sob grande vigilância, com fiscais dos partidos participando, câmaras filmando, etc. dia 23, portanto, meados da próxima semana, inicia-se o processo de apuração. As urnas na Índia são eletrônicas como as nossas. Portanto, o processo é muito rápido. Então, entre 23 e 24 da semana que vem, nós teremos o resultado dessas eleições. Voltando à história da Índia, a Índia faz fronteira basicamente com seis países ali na Ásia. Paquistão, ali ao norte, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Myanmar, antiga Birmania. Ela é banhada pelo Oceano Índico e o Mar da Arábia, no Golfo de Bengala. O Mar da Arábia, vocês sabem, é aquela parte da bota, o mundo árabe tem uma bota diferente da Itália, bem mais larga. É aquela parte da bota da chamada Península Arábica, ali é tudo o Mar da Arábia, que contorna, entra no Mar de Vermelho, e dá lá em cima no canal de Suez, no Egito. Então, esse Mar da Arábia vai até a Índia, né? E, evidentemente, também o Golfo de Bengala, que é uma região também de muitos conflitos, né? Os indianos ou hindus, hindus, eles se referem muito àquelas pessoas que seguem essa tradição místico-religiosa chamada hinduísmo, que vamos ver daqui a pouco, né? Os indianos, eles são descendentes de uma civilização muito antiga chamada Vale do Indo, né? Que calcula-se entre 3.000 e 3.300 anos antes de Cristo. Essa região da Índia era roteiro de grandes rotas comerciais, parte da rota da seda que é muito famosa e que hoje fala-se na segunda rota da seda e uma nova rota da seda que a China tem estabelecido mundialmente com os seus amigos e parceiros, né? Ainda tem 28 estados, o Brasil tem 26 mais o Distrito Federal, ainda então é parecido com a distribuição geográfica estadual que nós fazemos, né? E o nome oficial do país é República da Índia. A sua independência formal da Inglaterra aconteceu 15 de agosto de 1947, mas a, vamos dizer, a independência formal, a Constituição, ela vem três anos depois, em 1950, que quando o país então consegue a sua normalidade institucional, democrática, sendo seu primeiro ministro Jawarlal Nehru, o primeiro ministro que é membro, era membro do Partido do Congresso, o Congresso do Povo da Índia, que é o partido mais antigo existente na Índia, fundado em 1885, portanto, no século XIX, e governou a Índia entre 1947 por 49 anos. Aí houve algumas alterações, mas de 2014 para cá ganhou esse Naranda Modi, que é uma pessoa de perfil conservador, como veremos daqui a pouco, e as consequências da sua possível reeleição. Bom, quero falar aqui um pouco das religiões que atuam na Índia, no caso o hinduísmo. Hinduísmo, é claro, quando a ONU faz estudo de número de seguidores de religião no mundo, o hinduísmo é considerado uma religião e considerado com um bilhão de seguidores. Se ainda tem um bilhão, vírgula um, não quer dizer que todos os que moram na Índia são hindus, não são. O hinduísmo se espalhou para muitas partes do mundo, mas diferente do cristianismo, eles não são missionários, eles não fazem pregação, os seus monges não saem batendo porta em porta, e tal. Bem, muitos autores não consideram exatamente o hinduísmo uma forma de religião, mas muito mais uma tradição místico-religiosa. Bom, ele engloba o chamado bramaísmo, que é a crença que todas as pessoas possuem uma alma universal. Essa discussão da alma universal ou alma imortal vem desde Sócrates, 500 anos antes de Cristo, e segue depois do advento do cristianismo e é debatido por Agostinho, debatido por Tomás, a alma é imortal, não é? mas aí vem o debate, se ela é imortal, após uma pessoa morrer, essa alma vai para onde, ou alguns acham que ela volta e reencarna, que são essas tradições mais orientais da reencarnação. Bom, a Índia tem uma característica de ser um país dividido por castas, e não vamos confundir com classes sociais, castas são, tem outra definição como veremos daqui a pouco, né? Bem, essa tradição religiosa hindu ela deriva das chamadas religiões védicas, que são também as mais antigas, né? E elas englobam basicamente quatro grandes correntes e todos os seus livros sagrados são escritos em sânscrito, uma das formas de escrever mais antiga que a humanidade também conhece, muito mais antiga que o próprio hebraico, né? E fala-se aí entre dois mil e mil e quinhentos anos antes de Cristo, esses livros teriam sido escrita, Que é o Rig Veda, Ayurveda, Samaveda e Atarveda. Esses livros, então, eles são escritos por pessoas que anônimas, né? Que não se conhece os seus autores, apenas um que eu vou falar daqui a pouco é conhecido o seu autor original, né? Eles são conjuntos de mantras. esses livros misturam conselhos, recomendações, até fórmulas mágicas para resolver problemas do cotidiano, ou seja, não são propriamente livros sagrados, eu diria assim que são, eles reúnem conhecimento acumulado e que vão sendo passados para o papel e isso vai sendo acumulado e vão se transformando em livros. Interessante que no judaísmo existe o Talmud. Talmud não é um livro religioso, o livro religioso é o Torá, mas o Talmud são ensinamentos rabínicos, né? Os rabinos mais respeitados e conceituados são considerados sábios, que escrevem, que interpretam a Torá e isso vira certa recomendação. O Islã tem uma coisa parecida com isso, né? Para os muçulmanos o livro sagrado é o Alcorão, eu tenho aqui três versões traduzidas e uma no árabe original clássico, que é de muito difícil compreensão e leitura, os muçulmanos têm algumas coisas que são chamadas radit, né? Que são ensinamentos e práticas do profeta Mohammed, Maomé. Então, também ele falava coisas e fazia, o seu comportamento era anotado pelos seus seguidores, e isso era transcrito e virou esse livro chamando radit, mas não são considerados livros religiosos, né? Bom, agora, as duas escrituras mais antigas e mais sagradas do hinduísmo, nós já ouvimos falar bastante, né? Uma é o Mahabharata e outra é o Bhagavadá Jitá. Eu não sou conhecedor da música de Raul Seixas, mas tem alguma música deles que fala em Gita, Gita, né? Tem uma relação com isso. O Mahabharata é, tem uma autoria conhecida, né? Que é o Krishna Vapayana, não confundir esse Krishna aqui com a divindade que eu vou falar daqui a pouco. Isso é uma pessoa que existiu, que escreveu, ele, o Mahabharata é composto por 74 mil versos. Você imagina compor 74 mil versos? E os estudiosos mencionam que ele teria entre 1 milhão e 2 milhões de palavras. Eu não imagino quantas, mas uma coleção de mais. Eu li há pouco tempo um livro sobre budismo e hinduísmo, o autor menciona 140 livros, onde caberia toda essa sabedoria. Não conheço no cristianismo e no judaísmo e no islamismo, eles têm basicamente um livro. Então, esse é o Mahabharata. O Mahabharata discute e fala-se que ele remonta a 3 mil anos antes de Cristo. Ele discute quatro grandes questões. O karma que está relacionado com as questões sensoriais, aquilo que eu desfruto das coisas do mundo sensível. Ele está relacionado com harta que relaciona-se com o desenvolvimento econômico da sociedade hindu lá atrás. E está relacionado com o dharma. Dharma, então, diz respeito à religiosidade das pessoas. Então, nós temos as questões sensoriais, nós temos as questões econômicas e nós temos as questões religiosas. Ou seja, é um livro, que não é um livro só, são dezenas de livros, mas o Mahabharata diz respeito, então, a esse conjunto, a sociedade como um todo. O islã tem uma característica muito parecida com isso. Eu, por força de estudar o mundo árabe e o Oriente Médio, li o islã diversas vezes, estudei, e ali tem normas administrativas, políticas, familiares, jurídicas, até de higiene e de práticas alimentares, então, um livro bastante complexo. O Mahabharata parece muito com isso. O Bhagavadá Jitá, ele é um livro mais recente, mais recente, interessante, recente é 400 a 500 anos antes de Cristo, portanto, estamos falando de 2.500 anos atrás. O Mahabharata, o Bhagavadá Jitá, não tem uma autoria definida, e ele é provavelmente baseado em lendas, em mitos, em misticismos e tem relação com a religiosidade do hinduísmo. Do que trata o Bhagavadá Jitá? Ele trata de diálogo que o Krishna, que não é necessariamente um deus, Krishna é a suprema personalidade de Deus, são diálogos de Krishna com o seu ajudante de ordens ou seu guerreiro chamado Arjuna. Esses diálogos foram transcritos e virou o Bhagavadá Jitá. Mostra Arjuna num primeiro momento como uma pessoa confusa, e esses diálogos são travados em meio a muitas batalhas. E aí ocorre o processo de crescimento e de iluminação. E aqui eu quero fazer um parêntese muito interessante, porque também li há pouco tempo livros que interpretam os diálogos de Platão. Platão adotou uma forma de fazer filosofia na forma de diálogo. se existisse cursos de jornalismo 500 anos antes de Cristo, 400, Platão seria um jornalista, que ele anota o mais interessante é o diálogo de, se não me engano, Fedor, um dos discípulos de Sócrates, com Sócrates antes da sua morte. Ele toma a cicuta essa história que nós conhecemos. E ele não se fez presente. Então ele, evidente que são invenções, mas a partir daí, o banquete, que deveria ter tido outra tradução, sei lá, o simpósio, não é nada a ver com refeições, república, então ele usa diálogos. E no mesmo período, do outro lado do mundo, na Ásia, nós temos também um livro baseado em diálogos. lembrando que a trindade que nós vivemos no cristianismo, pai, filho, espírito, santo, a trindade aparece no hinduísmo na forma de três grandes e importantes divindades. Apesar de existirem muitas outras, a Índia é um país onde vigora a crença na multiplicidade de deuses. Alguns autores falam até em quatro mil, é o chamado politeísmo. A trindade, os três principais deuses do hinduísmo, tem o Vishnu, que é responsável pela sustentação do universo. Nós temos Shiva, que procura destruir esse universo. e nós temos Brahma, que é o criador do universo. Então, essa é a trindade chamada Trimurti. Bem, depois nós temos na Índia o jainismo, o sikismo e o budismo. Nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes para não ficar um comentário muito longo, mas o jainismo é uma religião que tem quatro, cinco milhões de seguidores e ele é bem recente comparado com esses livros religiosos do hinduísmo. O janaísmo fala-se em 500 a.C. O sikismo é muito recente, é do século 15. O seu fundador, o guru Nawak, ele escreve esse conjunto de livros que dá sustentação a essa religião. Os sikis vocês identificam com aqueles que usam um turbante na Índia. No mundo árabe alguns usam turbante, outros não, mas é tudo povo árabe. Pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser ateu, etc. Não importa. Usar as pessoas do mundo árabe não são identificadas pelo turbante que usa, ou pelo aquele véu famoso chamado kefiá. Kefiá. Na Índia só usam aqueles turbantes os que são seguidores do sikismo. Eles, é interessante a palavra sik, significa é um discípulo forte e tenaz. É como o muçulmano, o islã significa submissão. Então, o sikismo, eles são minorias, são minorias na Índia e, de certa forma, nesse período, nós vamos ver daqui a pouco, eles se sentem perseguidos e discriminados. O budismo, nós conhecemos, definitivamente, eu, pelo que tudo que estudei do budismo, ele não é uma religião, tanto que não acredita em nenhuma divindade. O Buda não é uma divindade. Buda é um estágio final de elevação que você atinge a partir de certas práticas dos ensinamentos originais daquele que um dia foi príncipe, Siddhartha Gautama, que abandona a sua vida de riqueza nababesca, de seu pai era um rei muito poderoso, ele abandona tudo isso para ver como é o mundo fora dos seus castelos e passa por uma fase de absoluto desprendimento, desprendimento, é o chamado ascetismo, ele conhece alguns monges, algumas pessoas com quais ele é influenciado nas florestas ali na região do Nepal, que é onde surge o Budismo, ele vira um asceta, quase não come, eles se vangloriam de ter alimentado com um grão de ervilha, ficam magros, deixam a barba crescer, não tomam banho, mas num certo dia Siddhartha conclui, mas por que eu faço isso? E não deveria, porque isso pode me levar ao desfalecimento completo, então, nem há muita riqueza, nem a absoluta falta de alimentos, ou a seta, o ascetismo, por isso que muitos budistas dizem que o melhor é o caminho do meio, aí ele para com isso, e começa uma meditação embaixo de uma figueira famosa, e aí acontece a chamada iluminação, aí ele vira um Buda. E interessante aqui que na mesma época, cinco, seis séculos antes de Cristo, viveram três pessoas muito fundamentais, na China o Confúcio, aqui no Ocidente, na Europa, na Grécia, viveu Sócrates, e ali no meio, no Nepal, vizinho da Índia, surge então Buda, Siddhartha Gautama, ou Gautama Siddhartha. Então, os hindus falam em quatro verdades, todo mundo que vive, a vida leva ao sofrimento, a causa do sofrimento são os desejos, os desejos, eles, em função do sofrimento, então, repetindo, viver leva ao sofrimento, não é? O sofrimento é a causa de todos os desejos, mas o sofrimento só acaba, ou só acabaria, quando cessam os desejos, é uma equação difícil para nós ocidentalizados, e aí vem a quarta verdade, que esse estágio de superar o sofrimento e o desejo só pode ser atingido pelos ensinamentos de Buda, bem, isso, e a quarta religião mais minoritária é o Islã, que nós, eu já comentei muitas vezes, é uma das religiões que mais cresce no mundo, com 1.6 bilhões de seguidores, diferente do cristianismo, que tem 2 bilhões de seguidores, mas se você dividir o cristianismo nas diversas confissões, protestantismo, que são os luteranos, batistas, presbiterianos, anglicanos, calvinistas, que são os protestantes tradicionais, o catolicismo é 1.2 bilhão, portanto, os muçulmanos são maiores e os hindus competem com os católicos em termos de número 1.1, 1.2 bilhões. Bem, ainda é um país de castas, então, castas, nós podemos relacionar castas como uma estratificação da sociedade onde os seus membros só podem, digamos assim, casar entre si ou acasalar ou reproduzir entre si, não é? E que, às vezes, se relacionam com determinados tipos de ofícios e profissões. Nada a ver com o nosso modelo de classes sociais no Ocidente, onde existe a chamada mobilidade social. Isso é, aluno de primeiro ano de sociologia sabe bem isso. Então, você na Índia nasceu de um pai carpinteiro, você será carpinteiro. Muito, dificilmente, você poderá ir para outra profissão ou ascender a outro tipo de casta da qual você nasceu. Aqui, no Ocidente, você nasceu filho de um operário, você pode não ser operário e pode ascender socialmente, se faz um curso de medicina, engenharia, seja lá o que for, vira uma pessoa renomada, você ascende socialmente. As quatro principais castas na Índia são os brâmanes, compostos pelos sacerdotes letrados, depois vem os chátrias, que são os guerreiros, soldados, depois vem os vaixas, que são os comerciantes, depois vem os sudras, que é a camada mais baixa, que são os servos, camponeses, operários, artesãos. são as quatro. Agora, existe uma que nem é considerada casta, que são os páreas da sociedade. A gente usa muito esse termo párea para designar aquela escória de uma sociedade, ou eles usam o termo dalits, que significa intocáveis. Existem alguns estudos que mostram as castas são proibidas na Índia desde a Constituição de 1950. No entanto, elas continuam funcionando, mas existem alguns estudos que mostram que tem havido casamento intercastas, não é interracial, muito menos interétnicos, são conceitos diferentes. Alguns estudos mostram 5%, alguns dão conta até de 11% total dos casamentos na Índia já seriam feitos entre castas. Bem, vamos seguir com a nossa história. Feito essa análise um pouco da história e da religiosidade na Índia, que as coisas estão muito ligadas, temos que falar da política. Os ingleses chegam na Índia mais ou menos por volta de 1600. A Inglaterra era a senhora dos mares, dominava praticamente todos os oceanos e tinha as suas colônias espalhadas em toda a terra. Alguns historiadores que estudam o tamanho dos impérios, tamanho nós podemos medir por território governado, nós podemos medir por tempo que durou esse império, tem vários critérios, mas disse que na Índia o que o sol nunca se punha no império inglês, porque se você dividir a terra em 24 horas relacionado com graus, sempre tinha uma bandeira inglesa hasteada à luz do dia, nas 24 horas do dia. Então, foi um império muito grande. E chegou nas Índias em 1600, quando foi fundada a Companhia das Índias Orientais, formada com o objetivo de colonizar, de explorar, de trazer da Índia suas mercadorias e riquezas e trazer tudo para a Inglaterra. Não é à toa que a Inglaterra é uma potência e que o poder aquisitivo é muito maior, porque eles tiraram riqueza do mundo inteiro. A mesma coisa dos Estados Unidos. Só que, diferente da Inglaterra, os Estados Unidos não colonizaram diretamente, mas eles exploram de outra forma, mas não é o nosso tema aqui. Bem, a partir de 1820, a Inglaterra decide subjugar e colonizar diretamente o território. Então, portanto, não eram expedições que iam até a Índia, pegavam as suas coisas e traziam para a Inglaterra. Em 1848, a Inglaterra decide nomear o primeiro governador geral da Índia. Então, se você considerar 1947 1847 e a Independência em 1848, nós vemos, constatamos que a Inglaterra domina a Índia por 89 anos. Não é pouca coisa. É uma imposição de sua cultura, tanto que o inglês é absolutamente a segunda língua falada na Índia. Quase toda a população domina o inglês como segundo idioma. Muito bem. E esse 1858 é proclamado o chamado Estado Unitário de sua majestade. Ou seja, a Índia passa quase que por um processo de anexação ao Império Inglês e nós, a partir daí, vamos ter lutas, conflitos, rebeliões, revoluções localizadas. Nunca um povo aceitou a dominação por potência estrangeira. Isso acontece na Índia. No entanto, essa independência só vai chegar em 1947, quando o sistema colonial praticamente estava, pelo menos o inglês estava desmoronando no mundo todo. 1947 é o ano que a ONU vota a partilha da Palestina e a Inglaterra decide também sair da Palestina a partir de 14 de maio de 1948. no Oriente Médio começa a diminuir a presença inglesa, especialmente na Palestina, onde eles saem totalmente. E na Índia, em 1947, a partir da liderança de Mohandas Karamshad Gandhi, conhecido como Mahatma, Mahatma na linguagem do hindu, significa grande alma. então Mahatma Gandhi era a grande alma de Gandhi. Ele lidera um movimento que alguns chamam de movimento pela via pacífica ou pacifismo, mas na verdade é um movimento de absoluta não comparação, não cooperação com a Inglaterra. Então, de fato, não foi uma revolução armada, o processo da independência da Índia. Bem, acontece que em 1947 ocorre aquilo que foi, digamos, uma desgraça para o país, para o subcontinente indiano, que foi a partilha da Índia. Os muçulmanos foram praticamente expulsos lá para o norte, errado falar acima e embaixo em relação à terra, mas do ponto de vista do mapa, os muçulmanos foram confinados na parte de cima do mapa da Índia, que passou a se chamar Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, que posteriormente virou Bangladesh, sem dizer que existe uma região ali de conflito que a Índia disputa até hoje com o Paquistão que é a chamada região da Cachemira. Bem, aí chegamos na política indiana atual. Eu quero aqui falar um pouco dos partidos que existem na Índia até chegar à Índia para entendermos a Índia atual, o contexto da Índia. Bem, ainda teve 14 primeiro-ministros até esse atual, Narendra Modi, que vou falar dele daqui a pouco. Bem, o sistema democrático indiano é bicameral, é como se fosse o Senado e a Câmara, eles chamam de Câmara Alta, que é o Rajya Saba, e a Câmara Baixa, que é o Lok Saba. Saba é Câmara. Então, a Câmara Alta, o Senado, seria uma espécie de Conselho de Estado e a Câmara Abaixa, Lok Saba, significa Conselho do Povo ou Câmara dos Deputados. O Rajya Saba tem 245 membros, nenhum deles é eleito pelo voto direto. Eles são escolhidos indiretamente pelas Assembleias Legislativas dos 28 Estados deputados e tem mandato de 6 anos. O Lok Saba, ele é, de fato, eleito pelo voto direto, tem 545 membros, nós temos 513 na Câmara dos Deputados. Bom, os principais partidos da Índia, eu, ainda tem 300, 400 partidos que disputam eleições, às vezes eleições regionais, só existe no Estado. Eu quero falar aqui dos seis principais partidos, dos quais dois são partidos comunistas, marxistas, leninistas, e são muito fortes na Índia, fazem em torno de 5 a 10% da votação e tem uma presença muito forte no Parlamento, o Partido Comunista da Índia, marxista, o PCI, M, ele tem 53 milhões de membros, eles governam um ou dois estados, Bengala Ocidental, e são muito, tem presença na Índia, são partidos nacionais, eles estão em todos os estados indianos, não é um partido regional ou um partido municipal, então o Partido Comunista da Índia disputa eleições nacionais. Lá você não lança presidente, porque o presidente é eleito de forma indireta pelo Congresso, lá é um regime parlamentarista diferente do nosso. Bem, então, tirando esses dois partidos comunistas, o partido mais antigo da Índia nós já vimos aí que é o Partido do Congresso, que governou a Índia pela dinastia Nehru Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, e agora o filho de Rajiv que foi assassinado, e o neto de Indira, Rahul Gandhi, ele lidera então esse partido. E aquele líder do partido que faz maioria, ele então poderá virar primeiro-ministro, mas não é presidente, você não vota, não existe uma votação de presidente, né? Bom, o partido do 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 partido desse primeiro-ministro que é um partido conservador, um partido, vamos dizer, de centro ou centro-direita é o Baharatyya Janata, não vou falar parte porque parte partido em inglês, né? Que é o partido do povo da Índia, que é o partido do atual primeiro-ministro Nahendra Modi. Esse partido é filiado, filiou recentemente a União Internacional Democrata, que é uma espécie de internacional conservadora, né? Então, temos que prestar atenção nesse movimento, nessa movimentação. Então, esses últimos cinco anos, tal qual o Brasil, nós vivemos hoje um impasse, nós somos membros dos BRICS, o B de BRICS, o I de Índia, também vai permanecer, a Índia não deve sair desse bloco chamado BRICS. No entanto, se o Modi consegue ou maioria ou uma aliança para conseguir governar a Índia, nós temos possibilidade de um enfraquecimento dessa ficaria, então, a Rússia e a China, né? E a África do Sul, que é muito pequenininho, né? Que foi incluída por ser o único do continente africano. Bom, o segundo maior partido é o partido da sociedade majoritária, o Barujan Samaj, né? O partido do Congresso, nós falamos, e os dois PCS da Índia. Bom, o partido Janata de Naranda Modri, que é conservador, ele foi eleito em 2014 e conseguiu uma maioria de 52% do parlamento. Isso, o número oficial é 282 cadeiras em 545. portanto, ele governa a Índia sozinho, sem fazer uma aliança. Todos os ministros do governo Modi são indicados por esse partido. Pode ser que tenha alguns ministros que sejam independentes, mas o partido reina, governa total, né? Acho que não vai acontecer isso nesta eleição. Não há uma pesquisa hoje, porque a legislação proíbe divulgar pesquisa no período eleitoral, que eles chamam de boca diurna, mas é um boca diurna de sete semanas, sete domingos, um mês e meio. Então, você fica, agora, as pesquisas feitas antes do início do processo dava, em primeiro lugar, preferência ao partido dele, Janata, do Modi, mas com perdas de cadeiras, né? Agora, de qualquer forma, ele sairá, é muito difícil ele perder as eleições, ele sairá como o partido mais forte e qualquer aliança que ele faz com partidos menores, ele seguirá governando a Índia. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, né? O slogan dele tenta combinar desenvolvimento e modernização econômica com nacionalismo hindu. Isso é muito perigoso porque os seguidores de outras religiões ou membros de outras etnias, como muçulmanos, janaístas, os sikhs, eles têm se sentido muito perseguidos a casos de linchamento na Índia de pessoas que são suspeitas de terem comido carne de vaca, porque a vaca na Índia é um animal sagrado, isso é o suficiente, só a suspeita para você ser linchado, estupros coletivos, então isso nós temos visto na Índia é fruto desse nacionalismo exacerbato, muito parecido com o que nós vivemos aqui no Brasil, que na verdade é um falso nacionalismo, esse nosso governo não tem nada de nacionalista, bem, a oposição tenta voltar ao poder com o partido do Congresso, acho que será difícil, o partido mais antigo que existe na Índia é fundado em 1885 e ele vai ter uma presença bastante marcante, mas dificilmente conseguiria fazer a maioria no parlamento e indo para os finalmentes nós temos que registrar muita semelhança com o que acontece na Índia com o Brasil. Então eu queria concluir o meu comentário sobre a Índia, eleições e perspectivas e eu tinha selecionado algumas imagens que durante a fala inicial eu acabei não mostrando mas o mapa da Índia é esse aqui que vocês vejam Paquistão, China e Bangladesh o Bangladesh e o Paquistão foram aqueles que ficaram na parte de cima oriental e ocidental onde os muçulmanos foram digamos assim confinados quando houve a criação do Estado indiano em 1947 esse aqui são as castas que nós falamos essa casta inferior aqui eles dão o sinônimo chamam de intocáveis mas alguns chamam de páreas ou dalites essa divisão permanece até hoje aqui é uma imagem que representa a trindade a trindade do hinduísmo com os três deuses o principal que é o Brahma que é o criador o criador do universo Vishnu o sustentador e Shiva que tenta constantemente destruir essa criação por último essa imagem esse ele é parlamentar mas é primeiro ministro Modi ele é candidato então a reeleição como disse não temos pesquisas né mas porque durante as eleições que começaram lá em abril é proibido divulgar pesquisa de boca de urna mas tudo indica que ele sairá novamente vencedor e aí aquilo que eu tinha falado na conclusão você muitas pessoas temem que na Índia com esse processo de radicalização do pessoal do hinduísmo né dos seguidores do hinduísmo você possa fazer perder a laicidade do estado indiano né uma das características da construção de 1950 47 e a independência é a laicidade do estado coisa que o Brasil é e tal muitos países adotam a laicidade né que aliás uma das conquistas da burguesia que fez a revolução francesa que dirigiu a revolução francesa em julho de 1789 uma das coisas que é uma conquista histórica da humanidade né que isso inclusive está retrocedendo vamos dizer são invenções da da burguesia enquanto classe social que na época no século XVIII podia se dizer que era uma classe revolucionária né porque ela destronou os reis e monarcas né e acabou com o absolutismo francês e uma das grandes coisas que eles criaram foi a separação absoluta do estado da religião e aí quando falo religião são todas mas é evidente que naquela época a religião absolutamente predominante na França era o cristianismo através da sua vertente catolicismo né então isso foi separado na Índia foi separado formalmente em 1950 só que hoje mesma coisa na Turquia Turquia é o país muçulmano mais o estado mais laico de todos mais do que a Síria né mas o partido de Erdogan eu já comentei aqui é o partido de Erdogan partido da Justiça eles estão gradativamente vamos dizer islamizando muito o estado turco né então essa preocupação e essa questão das bandeiras prioritárias desse mod né ele segurança e patriotismo muito parecido com o que nós vivemos aqui então nós nós então estamos fazendo assim uma certa um certo paralelo entre as eleições indiana e as eleições no Brasil eram essas as conclusões que eu queria apresentar para vocês e até o meu próximo comentário um abraço até mais